Vocês querem emendar com o Superliga ou quer trazer um assunto agradável como o Daniele Santarelli? Ô garoto! O povo coça a mão no Vale Santarelli, esse fim de ano que o povo falou de Santarelli aqui não tá escrito, amigos. É, quem viu a retrospectiva aí 22 viu que a gente não deixou ele de fora não, né? Exatamente, mas o cara também arrebentou, né? Campeão mundial de seleção, campeão mundial de clube. Tá certo que ele tem boas peças na mão também, né? Agora vamos ver. Também nessa de deixar o cara trabalhar, vai pegar um rabo de foguete aí que... Vai! E não vai ser nada fácil classificar a Turquia pra Olimpíada, né? Ô Bruninho, eu acho que o mais difícil é a Turquia se consolidar com uma potência que conquista títulos, títulos relevantes, né? Porque a Turquia tá ali, ela pega uma semifinal, ela pega uma 4 de final. Agora ganhar, vai ganhar um europeu, vai ganhar uma VNL que seja, vai ganhar um mundial, vai ganhar uma medalha olímpica. Aí já é uma outra discussão, né cara? E assim, pelo que aparenta, o presidente da Federação Turca lá é um cara que exige ganhar tudo o tempo todo. Pra ele a Turquia é o supra-sumo do estratosférico do vôlei mundial, ele tem que ganhar sempre. E não é um cenário fácil, a gente já fala desse cenário feminino há um bom tempo. Se a Rússia estivesse aí, ia ter grandes seleções que não passaram perto de ganhar a medalha. Sem a Rússia já é difícil, então assim, é lógico, o dinheiro ajuda a mover um desafio, né? Aceitar um desafio desse, pelo que se fala ali, 200 mil euros por ano, mais de um milhão e tantos de reais por ano, faz você repensar. Não sei quanto ele ganhava na CEPA, que também não devia ser pouco, mas o dinheiro ajuda. O desafio é enorme, e o desafio é enorme. Eu não consigo ver com o que a Turquia tem de material humano hoje, essa coisa de ser dominante no cenário internacional. Com o Santarelli, com o Papa, com quem quiser no comando do time. É, ele tem MVP ali, pelo menos a MVP ele já tem. Que jogou uma bela final, inclusive. Jogou, fez meio ponto, né? Meio ponto ela fez. Tava lá na seleção, tava lá na seleção. Até isso foi um dos maiores absurdos, né? Santarelli, né? Tô pensando aqui, o cara comandou a Boscovich, aí golou a Raac, e agora vai ter que se virar com a Caracurte. E a Caracurte tá longe de ser o problema, né? Tá longe de ser o problema, né? Eu vejo duas posições muito críticas aí na seleção turca, né? Líbero e levantadora. Acho que são dois postos críticos. Sem falar da já conhecida dificuldade na saída de jogo pela deficiência de recepção das ponteiras. E as naturalizadas, elas chegam não pra resolver esses problemas, né, Bruno? Não, é tudo pra definir, né? Você tem a Carutado, você não pode usar as duas. E você pode ter três boas jogadoras disputando a mesma vaga, né, no fim das contas. E pra definir, né? Não pra preparar, né? E aí, no fim das contas, vai sobrar aí pra Tienoglu, Tienoglu, Senoglu, como vocês quiserem chamar a coitada. E no fim das contas, ele vai ter que chamar a Nery. Porque entre as jogadoras turcas, é quem pode, sei lá, bater no peito e falar, deixa comigo aqui, eu vou quinar duas ou três aqui. Seja na marra, é. Esses tapetinhos aqui são meus, empurra alguém pra lá, empurra alguém pra cá e dá um jeito, mas eu acho que você toca no ponto principal, né? O material humano talvez não permita a Turquia hoje sonhar com uma posição consolidada nesse top mundial aí, nesse top mundial aí. O material humano talvez não permita a Turquia hoje, né?